Música Música Fala com o Zoom, fala com o Zoom Eduardo Zuna Eduardo Bota o Zoom Pode me salvar Eu vou Me esperar Fala com o Zoom Eduardo Que eu vou passar pra lá Não te quero te louvar, te levo comigo, que eu vou te espelhar, não te quero te louvar, não te quero te louvar.